E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, o vídeo de hoje tá monstro galera, vocês vão ver o porquê Mas antes, vamos pegar nossa moto aqui, vamos rapidão aqui galera, vamos lá, o Zubi tá preso ali ainda hein Vai atualização, entra atualização e eles continuam presos ali, beleza? Tô com essas paradas aqui, vamos direto no vendedor galera, vamos botar um dirigir aqui rapidão, vamos no vendedor e nós vamos no evento do contrabandista Tem uma paradinha pra fazer lá, um inscrito me chamou aí, ou não vou no evento do motoqueiro, vamos ver aqui, evento do motoqueiro 9 minutos Tem, rapaz, meu Deus do céu, olha quanto evento tem aqui galera, olha quanto evento tem aqui Não, mas eu não vou no motoqueiro agora não galera, não vou no motoqueiro agora não, vamos aqui no vendedor aqui, vamos botar um Um correio aqui no vendedor, beleza? Correu no vendedor, um inscrito meu, o João, mandou um desafio pra mim galera, mandou um desafio pra mim Pra lá no contrabandista lá e vocês vão ver qual vai ser o desafio, tá galera? É, 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 vocês vão ver qual vai ser o desafio, beleza? Eu vou passar rapidão ali na caixa ali, pra gente poder pegar aquelas paradas da caixa ali Quem sabe né galera, quem sabe? Então vamos vir aqui no vendedor aqui, que eu quero ver se sexta-feira eu já tô com um vídeo Top aí com a nossa máquina mortífera aí né galera, vamos trocar aquelas paradas aqui no vendedor aqui Beleza, vamos lá, cadê, cadê, cadê? Aqui, show, show e show, vamos pegar aqui, beleza? Eu vou deixar essa parada ali galera Vamos aqui no, vamos ver a moto galera, eu deixei as paradinhas na moto aí, um vídeo aí que eu gravei aí Não, não ficou nada rapaz, o safado negociou, safado negociou, olha esse quanto a gente tem de ponto aí galera Vamos lá, tá na moto, tá na moto as paradinhas, ela tá na moto Vamos deixar o nosso caixote ali na moto ali galera, e vamos trocar as paradinhas aqui ó, beleza, show Vem pra cá neném, vamos trocar logo as paradas todinhas, vamos ver quanto a gente vai ficar de pontuação aí Opa, passei direto, beleza, show de bola, vamos colocar aqui os dentinhos aqui, beleza, vamos colocar mais cinquenta dentes aqui E vamos que vamos galera, vamos que vamos, cinquenta olhões aqui, é, tá maneiro, show, show de bola, show de bola, show de bola Tem mais coisa lá na casa lá, que o Denner tá sinistro, tá farmando pra caramba, vamos fechar aqui Então galera, beleza aqui, show, caixinha ali, vamos botar um dirigir e vamos fazer a nossa brincadeira Nós vamos prender os seis, um guia na parada, mas eu vou fazer uma parada ali e vamos ver se vai funcionar hein João, vamos ver hein, vamos ver, vamos botar aqui, opa, vamos na caixinha aqui logo Vamos na caixinha aqui, botar um correio aqui, pertinho aqui, a gente vai se apegando aqui Arma é sempre bom né galera, arma é sempre bom, tô com facão ali, tô boladão ali com facão Porque aqui a gente é carne de pescoço mesmo, e vamos com tudo, vamos com tudo que nós é insano Galera, já postei dois vídeos hoje hein, dá um apoio aí no canal pra quem não assistiu ainda o vídeo, valeu Então vamos lá, vamos pegar essa frutinha aqui, depois a gente pega e come, eu tomo com oitenta de vida só hein galera Começa a parada aí, vai que vem um boot aqui nessa caixinha aqui É difícil, mas pode ser que venha né, é, a caixinha ali ó, já veio o pangaré cuspindo a gente Beleza, toma uma, duas, três, é, o meu jogo tá meio estranho galera, meu jogo tá meio estranho Aqui vamos abrir essa caixa logo aqui, pra gente não perder tempo, enquanto tá abrindo ali galera Eu vou tirar essa cordinha daqui, essa cordinha daqui, pô Só me traz azar essa cordinha galera, vamos lá, vamos lá, pegamos aqui ó Tá bonito, hum moleque, vamos deixar a fita aqui Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa parada, não tá louco Vamos deixar essa parada aí assim mesmo, vamos deixar assim mesmo, vamos meter o pé aqui Vamos pegar nossa motoca aqui, vamos lá, que eu tenho uma surpresa pra vocês Eu quero ver o que que acontece, eu não sei hein galera, nunca fiz, nunca vi ninguém fazendo Mas o João desafiou aí, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo Vou botar o nome do João aqui na capa aqui, vamos que vamos galera, vamos botar um rapidão aqui cara Energia, caraca, olha quanta coisa que tem pra gente, vem moto Cadê o do navio, não veio do navio não, beleza, o bunker já tá aberto ali Eu abri o bunker e vamos lá no contrabandista aqui, vamos ver que a gente consegue aqui Vamos ver se tem um serviço maneiro pra gente hein galera, vamos ver Que eu tenho que equipar o Tom né, tem que equipar o Tom Vamos ver, vamos ver se o Tom tá equipadão lá Eu deixo as paradas no Tom lá né, vamos ver se ele tá equipado hein galera, vamos ver Mas resetou, não sei se reseta a parada aqui ó, o outro tá resetado, o Tom tá pelado ali Porra Tom, tá de vacilação parceiro Olha o que que eu vou fazer hein, vou meter um facão aqui nele E vou colocar aqui galera, 10 garrafas de uísque Vamos ver se ele vai ficar doidão galera Vamos encher ele de cachaça Água que passarinho não deve hein galera Vamos lá, vamos lá, vamos deixar ele sem roupa mesmo Tá com facão, tá sem roupa Quando abrir o primeiro baú ali galera O que que eu vou fazer Vai abrir o primeiro baú E eu vou pegar e... E vou dar uma moral ali, vou botar uma roupa nele ali Beleza? O que aparecer de roupa aqui eu coloco nele Então vamos lá galera, vamos começar o evento aqui Vamos chamar a tocha aqui no camarada aqui Evento da caixinha, vamos aceitar, beleza, show Vamos lá, vamos lá, vamos buscar aquele zumbi vacilão ali galera Vamos buscar aquele zumbi vacilão Porque o primeiro desafio aqui é fácil né galera, é muito fácil mesmo O primeiro e o segundo é bem simples cara Na verdade todos os desafios aqui são fáceis Beleza, show Isso aí ó, só guiar aqui Opa, guiar aqui pra perto do portão aqui Defende aí ô Tom Defende a parada aí, show Vamos lá, isso aí ó Aí ó, tá pegando o tubarão aqui e você... Isso, ah não, 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 não Isso, eu posso perder sangue aqui galera O meu jogo tá travando galera Tá acontecendo alguma coisa aqui no jogo aqui Beleza, vamos pegar aqui ó Tá vindo geral aqui ó Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pegar aqui que a gente não pode deixar o Tom morrer não Será que o Tom tomou uma cachaçinha ali malandro? Será? Vamos lá, vamos pro tubo aqui que a gente... Aqui é carne de pescoço mesmo, a gente não tem perdão não Beleza, show Caraca, tá vindo zumbi que não acaba mais mano Imagina se esse zumbi aqui dropasse aquelas paradas hein galera Ia ser insanidade mesmo, ia ser top Show, vamos deixar o... Vamos deixar com coisa ali, beleza, show Vai lá, entra aí palhaço Porra, tem que ir até no final lá Beleza, vamos lá, vamos pegar aqui esses zumbi aqui ó galera Ih, veio na velocidade aqui ó, vamos lá E o... O poder ficou parado lá pá, safadinho Não quer lutar não mano Vamos lá, beleza, matamos todo mundo Não matamos todo mundo não Vamos matar isso aqui, beleza Que aí fica top galera, aí fica top Aí agora o que eu vou fazer aqui ó Vou comer ele uma lata aqui de feijão Pra ficar bonito galera, pra ficar bonito aí Show de bola Vamos ver ó Ó, baú tá completo aí ó Precisa desbloquear, beleza Vamos desbloquear aqui Vamos abrir o baúzinho aí ó Já vamos meter uma roupinha no camarada aí Pro camarada ficar como? Ficar insano aí Tá vindo a horda de zumbi já cara? Beleza, show Esse daqui já tava atrasado né galera Tava atrasado, vamos lá, vamos botar um Ó, não bebeu não hein Não bebeu nada Caraca, fazendo a desfeita ferrada aí mano Está maneiro, vamos lá Vamos pegar a tocha aqui Vamos pro novo evento aí Cadê? Ah, eu tenho que sair do mapa galera Eu tenho que sair do mapa aqui Vamos lá, eu tenho que sair do mapa e voltar Esqueci desse detalhe aí, beleza? Aí demora um pouquinho né Demora um pouquinho Vamos lá, vamos ver se a gente consegue O nosso objetivo aqui Vamos ver se até o final da gameplay O Tom fica doidão, chapadão Hehehe Já fica cambaleando né Porque tem um vídeo aí Que mostra o boneco cambaleando cara Vamos lá, vamos lá Vamos com tudo aí O vendedor ali A gente tá pra completar esse vendedor Em sexta-feira Eu quero trazer o vídeo pra vocês Sinistrão mesmo galera Sinistrão mesmo Que eu tenho os recursos lá Eu vou conseguir, com certeza Devo conseguir até com sobra cara Que meu filho vai Meu filho vai entrando no vendedor aí Ele vai Vai agitando as paradas Entendeu? Beleza, show de bola Cadê? Vamos com a tocha aqui na mão galera Vamos com a tocha aqui na mão Vamos, vamos Vamos no miudinho aqui No sapatinho Lá a gente acende a tocha Beleza? Aqui a gente acende a tocha Vamos lá Mete o pé Isso aí parceiro Vamos lá Vou te queimar hein Mete o pé não Esse zumbi aqui Aquele zumbi do gelo hein galera Entendeu? Por isso que ele Fica meio bolado aí com a tocha Entendeu? Ô porra Tubarão tá sem controle hein galera Tubarão tá sem controle Vamos lá Beleza Vamos botar o O bichinho aí dentro Ih, passou direto Mete o pé aí galera Mete o pé aí Show Ih, moleque Aí sim Conseguimos um aqui Beleza, show de bola Vamos lá Vamos arrancar a cabeça de todo mundo aí galera Que aqui a gente é carne de pescoço mesmo Vamos que vamos Pode vir o zumbi todinho aqui galera Pode vir o zumbi todinho aqui Ô, o traficante não pode morrer não hein galera Beleza, show de bola O que ele foi fazer lá embaixo cara O traficante cara Eu queria entender o que ele foi fazer lá de fora cara Na moral Esse zumbi aqui ó Aí esse zumbi tá preso Beleza Ele não segue ali né Olha o traficante ali cara Os caras não batem no traficante não Amar Ah, isso é top Os caras não batem no traficante galera Aí é top Beleza, show Sapeca aí Ih, moleque Galera No último estágio Eu vou fazer uma outra parada com vocês aí E vocês vão ver como funciona a parada hein galera Vamos lá Pegue a tocha Vamos lá Ah, falta um zumbi galera Falta um zumbi aqui ó Vamos vir pro lado de cá Esqueci que aqui é dois zumbis No último Vocês tem que ficar até o final galera Que no último aqui vai ser top hein Vocês vão ver hein Mais um desafio aqui Vamos ver se funciona hein Vamos lá Vamos ver João pediu pra mim fazer uma parada aqui Tô acrescentando mais uma parada além disso hein Beleza, show Vamos lá Ih, moleque Entra aí parceiro Entra aí Show Isso Deixa o zumbi bater no papai Deixa Show Completamos aqui hein galera Completamos aqui Beleza Esse gordão aqui tem que ficar na frente né Porque se não o gordão pega a porra toda ali E sapeca o nosso Vamos lá Vamos ver se a gente consegue pegar aqui Daqui a pouco a gente pega e troca a espada galera Troca a espada aqui Beleza, show Tá fechando aqui Já conseguimos o objetivo aqui Agora sim galera Agora sim Vamos trocar a espada dele aí galera Eu acho que eu vou fazer o seguinte Esse aqui é quanto? 26 A espada é 30 Vou trocar a espada dele Porque senão vai perder Vou trocar a minha espada Show A minha já vou até deletar daqui Tem nada nela aí Beleza Cadê o Vamos lá Concluído galera Concluído Do outro baú Vamos abrir aqui Opa Opa Tem um caixotinho ali Beleza Cadê o Tom? Tom tá sem bermuda E sem chapéu galera Ele tá sem bermuda e sem chapéu né Isso mesmo Agora porra não vai dar hein galera Não vai dar Vamos pegar essa calça sinistrona aqui Vamos pegar essa calça aqui normal mesmo Chapéu não tem aqui Vamos equipar ele aí galera Vamos equipar ele Ele tá ficando carne e pescoço Não bebeu a parada O que eu vou fazer aqui galera Vou sair do mapa Vou voltar E tem a surpresa pra vocês aqui galera Tem uma surpresa aqui que eu não posso esquecer Que a gente vai que vai que Haha moleque Vamos ver se vai ficar top aí pro nosso lado aí galera Vamos ver Vamos ver Parapapapapa Deixa o like galera Deixa o like aí Compartilha o vídeo com o amigo de vocês E vamos que vamos Vamos lá Vamos com tudo aqui Que aqui nós é carne de pescoço Beleza Rapaz demora demais galera Demora demais Vamos ver se tem alguma coisa aqui no baú aqui Tem um caixote aqui Rapaz, vocês vão ouvir, vai ter mega abertura de De bala, ó, cachorro tá latindo aqui, galera Repara não, hein, repara o cachorro latindo Não, valeu? Galera Eu tô com a tocha aqui, vamos fazer Vamos fazer o terceiro desafio aí, show de bola O que que eu vou fazer agora, galera? Olha isso aqui, ó Pronto Larguei o zumbi aqui comigo, galera, larguei o zumbi aqui Vamos pegar o facão aqui, beleza, show O facão vou usar por enquanto Beleza? Repara que o cachorro tá latindo Não, galera, o cachorro aqui tá sinistro Mané, porra, deixa eu gravar Em paz, agora Tá carne de pescoço, mano, tá carne de pescoço Mesmo, vamos lá Beleza, show Opa, vamos lá, agora é minha filha Que tá gritando, galera Agora é minha filha que tá gritando Entra aí, entra aí Isso, entrou aqui a brendesa Show, sapeca todo mundo aí, galera Olha lá, olha lá, olha lá, as cabeças de abóbora Ali, galera, show de bola, vamos lá Vamos lá, eu vou falar mais alto que o Não tem jeito, rapaz, cabeças de abóbora Ajuda demais, galera Deixa eu não vou de dano, é isso mesmo Galera, show Tá os três vivos ainda ali, ó, beleza Ih, moleque, a porradeira tá comendo solto, galera A porradeira tá comendo Vou botar no automático aqui Porque eu tenho que comer uma paradinha aqui, ó, galera Tá quase morrendo, hein Botei no automático aqui, show Rapaz, matamos geral, galera Matamos geral com as duas abóboras Hi, 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 moleque Show, caraca, tá batendo por fora ali, cara É isso mesmo, Tom? Cara, o Tom vai pro Belelé, galera Olha lá, o Tom bugou Vamos lá, vamos ver se tem zumbi pra cá, galera Tem um zumbi aqui, ó Vamos pegar ele aqui, show O último eu já vou usar a metraca, galera Vou usar a metraca aqui, a gente é carne de pescoço Beleza, deu uma travadinha aqui Acho que tô usando a armadilha aí Galera, vocês viram como é que foi top? Isso aí, só pega todo mundo aí, galera Só pega todo mundo aí, beleza, show Hi, 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 moleque Os bichinhos de cabeça de cenoura tá sinistro Tá carne de pescoço mesmo, galera Tá carne de pescoço mesmo Bota na automática aqui, antes que a gente morra Come Caraca, galera Quase comorra aqui, mano Tem que botar Tem que tirar Não pode ficar sem a tocha, não, galera Não pode ficar sem a parada, não Porque Pega aí, ó Show, show de bola, galera Show de bola Vamos lá Beleza, show Beleza, beleza Show Entrou aqui, galera Entrou aqui Vamos lá, vamos pegar Comida aqui, galera Vamos pegar comida aqui, ó Vamos usar Vamos usar aqui o kit médico aqui Ih, rapaz Que isso Os caras tão pegando a gente, galera Pega aí, galera Pega aí Show de bola Beleza Pega esses gordões aí Rapaz, tá top, hein, galera Tá top Cadê o Tom? O Tom tá ali ainda? O Tom acho que vazou, hein, galera O Tom, hein Não, o Tom tá ali Show Tem mais zambi aqui vindo, galera Tem mais zambi vindo aqui Rapaz, que lindo Malandro Tá top demais Ó Ele tá cheio de vida, galera Agora eu vou pegar Vou pegar essa daqui Vou equipar com essa parada aqui, galera Vamos equipar com essa parada aqui, ó Beleza, show Agora a gente arranca o coração deles aí Vou encher aqui de Vou comer uma parada aqui, beleza Ficar 100% aqui Cadê a nossa tocha, galera? Cadê a nossa tocha aí, ó Uma tocha só que eu vou usar na parada aqui, ó Prendemos dois Vocês não vi já Tem que prender o terceiro Vem, galera Vem Vem com o papai aqui, ó Agora é nego na rua gritando É nego na rua gritando Só pra atrapalhar o tubarão, galera Só pra atrapalhar o tubarão, beleza Show Bota a tocha aí, galera Bota a tocha Vamos lá Pô, o Tom tá de Tom tá moscando, hein, galera O Tom tá moscando Vamos lá Beleza Acabar o vídeo aqui Vou lá na rua ver o que tá acontecendo lá Beleza Pega esse gordão aí, galera Pega esse gordão aí Tapeca ele no tiro Ih, o Tom tá bêbado, mano Tá fazendo efeito whisky, hein, galera Tá fazendo efeito whisky Vocês viram? Ha, 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 moleque Tá fazendo efeito, hein Caralho, estou ouvindo tudo em cima de mim, galera Em cima de mim que ele vem Pega o gordão aí Pega o gordão aí Rapidinho pra metraca aí Show Vamos lá, galera Vamos fuzilar pra todo mundo aí, ó Vamos fuzilar aí, ó Show Acabou minha arma Acabou minha arma Vamos botar essa daqui, ó Modificada aqui Que nós ganhamos aqui mesmo no evento Show Rapaz Olha lá, olha o Tom Doidão, mané O Tom tá doidão, galera Olha isso Ha, 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 ha Galera Tá fazendo efeito, hein, galera Tá fazendo efeito, galera Vamos comer aqui a parada aqui Show Cadê a tocha? Joga a tocha pra cá Beleza Caraca, não usei a tocha, cara Beleza, show Pega aí, ó Ih, o Tom tá chapadão mesmo, galera Fez efeito a parada mesmo, hein, galera Não tá mostrando ele bebendo ali Mas fez efeito, show Concluímos o objetivo aqui, galera Olha o zumbi Boladão Cadê os outros zumbi, ó Morreu, galera Morreu o zumbi, galera Olha o outro aqui Caiu daqui Ah, aí não Aí não Ficou um vivo Vem, vem, filhão Vem aqui Vamos completar a missão aqui Vem Vem pro papai aqui Vem 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 aqui, filhote Isso Fica aí Ó Beleza Show Cadê a tocha? Olha isso, galera Hi, 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 hi Moleque Aí sim Concluído Show de bola Ó, ó Gente, olha que bonito na fita aqui, ó Galera, ó Tá bonito Tá bonito Rapaz Top Vamos ver o último baú aqui Vamos abrir aqui, ó Galera Top Tá bonito Vamos pegar essa parada aqui O que a gente vai levar agora? Vamos levar essa parada aqui Show de bola Porra, é mulher gritando na rua, cara É impressionante Pega esse baú aqui Pega a cachaçinha ali Galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí Que foi top demais Foi lindo Vamos lá, o zumbi cabeça de abóbora Vem seguindo aqui o tubarão Vem Vem, galera, seguindo aqui Eu espero que tenham gostado aí, galera Deixa eu comentar o que vocês acharam Foi massa O camarada, ela ficou meio Porra, não bebeu a parada Vamos ver se ele bebeu Vamos ver se ele bebeu Eu não vi direito ali, ó Vamos ver se ele bebeu Antes de eu desequipar ele ali, ó Vamos lá, vamos lá Camarada não tem serviço pra mim, né, safado Ele não bebeu nada, galera Mas ficou doidão Vamos lá botar a parada pra lá, valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, abração Foi